Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui os presentes, hoje nós temos dois Carlin da farmácia aqui, bom vê-lo aqui viu Carlin, cumprimento Eduardo e sua família. Eu tenho uma observação aqui a fazer referente ao governo do estado, no qual nós podemos classificar como bola fora, promovida pelo senhor Tarciso de Freitas, governador do estado de São Paulo. Ontem ele fez um decreto anunciando a redução de impostos de várias cadeias produtivas e mais uma vez infelizmente franca, fica esquecida, porque no dia 17 de junho de 2022, eu estive num encontro onde participou várias lideranças, empresários, lideranças políticas e foi apresentado, então candidato a governo do estado de São Paulo, todas as dificuldades que o setor calçadista vem enfrentando com a competição de outros estados que tem o ICMS muito barato e Franca ainda tem um imposto caro. E na época as lideranças do sindicato apresentou um material muito rico em detalhes apontando as dificuldades que o estado de São Paulo tem. Sabendo disso, eu liguei para dois amigos deputados, o deputado federal Davi Soares e o Ricardo Silva, que são pessoas que hoje têm uma interlocução muito boa com o governo do estado de São Paulo, relatei a dificuldade que o nosso setor tem e a gente fica triste porque era uma notícia que nós poderíamos estar comemorando, ele reduziu impostos de setores importantes como leite e outros produtos, mas o calçado tão importante para a nossa cidade foi esquecido. E aí eu fico pensando, falta representatividade da nossa cidade e pessoas que busquem defender o nosso setor, esse setor calçadista que emprega, nós precisamos aí fazer campanhas onde tem muitas indústrias hoje que está saindo da nossa cidade, muitas fechando. Hoje uma banca de pesponto, uma banca de costura manual, ela tem dificuldade em ter esse profissional, por quê? Porque não tem incentivo. Então, o governador no dia 17 falou que ia olhar com um carinho muito especial caso fosse eleito e ele foi e hoje a gente não tem essa defesa do setor. E espero que agora nós teremos dois deputados, temos a deputada Graciela, teremos o Guilherme com uma banca de cortes. Mas eu achava que devia ter uma ação imediata, pelo que eu acompanhei dos noticiários, eu não vi nada, nenhum parlamentar em nível do estado de São Paulo, batalhando em prol do setor calçadista, que é um setor tão importante na nossa cidade. Já o que é um polo calçadista feminino e biriguim infantil, eles estão perdendo a sua força, Jaú que era referência em nível nacional, perdeu hoje, viu, pastor Palamone, não se fala mais de Jaú com a força que foi do calçado feminino e também Birigui do infantil, então aí eu fico pensando, na época da campanha, eles vêm e falam um monte de coisas, faz dois meses do governo dele, faz, mas ele teve tempo, porque foi feito 17 de junho de 2022, eu estava presente, vários empresários estavam e foi enfático que ele ia olhar com muito carinho para o setor calçadista. Peça a parte? Pois não Daniel, nós, assim que o Tercísio foi eleito, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com o sindicato, com o Sindifran, no qual eles elaboraram todos, toda tributação, toda carga estadual que incide aqui, não aqui em Franca, mas no setor calçadista. Nós elaboramos não só um pedido regional aqui para Franca e região, mas esta Casa de Leis também aprovou uma moção de apoio nessa redução e incentivo ao ICM do calçado. Não só o ICMS, mas os incentivos dos tributos que são incidentes aqui do município, daqui do estado de São Paulo, no setor calçadista. Ontem, o Tercísio falou que ia fazer vários benefícios fiscais e ontem ele começou a fazer isso. Ontem, ele fez um decreto no qual ele abaixou vários, ele reduziu a carga tributária de vários setores. Infelizmente, o setor calçadista não está, mas se ele continuar nessa linha, certamente ele vai entrar nessa seara do calçado, nessa reindustrialização do estado, que é tão benéfica aqui para a nossa região. Primeiro, parabéns, você sabe que eu te admiro como vereador. Eu saí de candidato a deputado e fizemos um estudo sobre a respeito de imposto. Por exemplo, o calçado, ele tem 94 tipos de imposto em cima de um item. Que Deus que o bezerro nasce, vai crescer, tomou vacina, registrou, já começa ali, para pagar imposto. Aí o boi mata o boi, vai a carne para o açougue, paga imposto, vai o corpo curtum, paga imposto, é linha, cola, então é mais de 94 tipos de imposto. Então, o que é que precisava? Uma redução nos impostos, em cima de um item. É como nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa grave. Ó, tem um amigo meu, que está indo para a cidade de Biracir, o Laide, agora para ver, ele tem três barracões, largos do barracão aqui dele, fechado, e vai montar uma empresa lá em Biracir, igual aconteceu com o Choque Doce, que foi para a cidade vizinha, Brodowski, e várias outras empresas que foram embora. Então, por que não colocar o mesmo imposto que está lá em Minas Gerais, aqui no Estado de São Paulo, para segurar as empresas aqui, como lá no Ceará, várias empresas estão indo embora. Então, eu acho que é uma falta de comunicação, de reunião, inclusive nós vamos conversar com o Governo do Estado, a respeito da saúde, vão levar a respeito do calçado. Porque a cidade de Franca, ela sempre foi penalizada por isso, para ver qual que é o incentivo que eles estão dando lá, para nós poder dar aqui, criar. Nós podemos criar o Distrito Industrial, para loteamento, igual tem a fazenda lá, do Dr. Lancha, que encontrou na época, do Distrito Industrial, para incentivar as empresas, principalmente empresas, para vir para a Franca. Parabéns aí, viu, pelo assunto. Tito, uma parte também bem rapidinha aqui, nós sabemos que Franca, a capital do calçado, vem se perdendo há bastante tempo, até pela competição com a China e tantos outros aí. O problema é realmente os impostos, isso daí não tem dúvida, eu não sei qual que é a porcentagem, mas eu acredito que muito mais do que 50% dos valores de um calçado hoje vem dos impostos. E a gente já vem trabalhando nisso, desde o primeiro mandato, a gente conversando sobre isso, já enviamos para a Dra. Graciela e também ficamos sabendo agora que já tem um projeto dela tramitando lá, a respeito dessa, de redução do ICMS. Eu acredito que todos os vereadores estão trabalhando junto aos seus deputados, das suas bancadas, em relação à diminuição realmente desses impostos. Mas, só para que salientar, que a Dra. Graciela já vem também fazendo um trabalho muito grande lá e está muito avançado. Ok? Obrigado. Só finalizando, eu quero que agradecer a fala do vereador Daniel Bassi, do Zezinho Cabelereiro e do Hilton. E o importante, só concluindo, que todas as forças unidas, a gente precisa sim olhar em defesa da nossa cidade, do nosso Estado, porque a concorrência com Minas Gerais e outros estados produtivos de calçado é uma competição desonesta. E se o governo do Estado de São Paulo não olhar e ter uma atitude rápida, o que está acontecendo? Exemplos que o Zezinho diz, a empresa lá do Alaí de indo embora, são mais de 300 famílias que vão ficar desempregadas. Por quê? Culpa tudo dos encargos altos que o Estado tem e viram uma concorrência muito desleal. Agradeço a todos e um ótimo dia.